O que é que estão a fazer? Por que é que não ajudam? Anda lá, chicletinha. Senta-te aqui. Só cinco minutos. Por quê? Vá lá! Cinco minutos! Queres? Talvez só um bocadinho. Ei, tu! Para! Sim? Viste este indivíduo? Tenho de admitir que tem piada. Conta esses dois. Parem também. Mostra-lhes a fotografia. Está bem. Vocês virão este tipo? Mostra lá a fotografia outra vez. Aqui tenho. Como te chamas? James. Como te chamas? James. 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 Chamam-se todos James? Será que é por serem todos iguais? Eu acho que sim. Sabem? Estava mesmo aqui a dizer ao pessoal que se somos todos iguais, devíamos ter o mesmo nome. Isso tornava a coisa muito mais fácil. A vida. Isso tornava a vida um pouco mais fácil. Dê-me um segundo. O mesmo nome. Todos parecidos. Mesmo parecidos. Irmãos! Vocês são todos irmãos? Não. Eu acho que não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte e cinco. Se estás a contar quantos somos, somos vinte e cinco. Hum. Vinte e cinco. Não são irmãos. Não. Não são irmãos. São clones. Acho que estes são os vinte e cinco indivíduos que não são irmãos. Descriminosos! Capturem-nos! Para onde foram eles? Casa das Luvas. São eles! Upo, up, up!